Escola de beleza Olá, meu nome é Lucy Seja muito bem-vindo ao meu salão de beleza Olá, Lucy Olá, Vanessa O que aconteceu com você? O que foi isso? Lucy, é que eu tô dando uma festa de espumas E aí eu me maquiei E olha só o que aconteceu Ei, vamos manter a calma Temos uma solução Sente aqui que nós vamos resolver isso Pra retirar a maquiagem Nós precisaremos de água micelar Vanessa, vamos retirar toda essa maquiagem E depois vamos fazer uma maquiagem à prova d'água Prontinho Agora que retiramos toda a maquiagem borrada Vamos fazer uma nova Só que a prova d'água Olha só quantas cores temos aqui Ainda temos Essa maravilhosa Eu acho que qualquer cor vai ficar bem em você Ah, Lucy Eu gostei muito dessa verde Vamos começar pela sombra Prontinho Agora temos que escolher qual a cor do rímel Qual que você quer, Vanessa? Verde Ou rosa? Hum, eu quero rosa Vai combinar com a minha saia Ótima escolha Vamos começar Prontinho Agora só falta o batom O batom tá... Ah, já sei Tá bem aqui Faz uma boquinha de peixe assim pra mim Isso Perfeito Ficou lindo Eu estava aqui pensando O que mais chama a atenção é a maquiagem Brilhos Vamos lá colocar Hum, aqui achei O mais bonito Prontinho A sua maquiagem à prova d'água Está pronta Vamos olhar no espelho Uau, Lucy Ficou lindo Eu amei essa maquiagem que você fez Oi, Lucy Desculpa É que eu estou com medo Essa maquiagem realmente é a prova d'água? Você quer fazer um teste? Podemos experimentar Aham Jogamos água Agora é a hora do teste Tá vendo? Não saiu nada É realmente a prova d'água Uau Muito obrigada, Lucy Pela ajuda Eu estou muito feliz e contente Tchau, tchau, Lucy Tchau, Vanessa E você Eu vou me despedir agora de você Mas não se esqueça Se inscreva no nosso canal Dá like E assista os próximos vídeos Para você ficar por dentro de tudo Maquiagem Você gosta de brincar de salãozinho? Tchau, tchau Até a próxima Tchau Uau Isso sim que é relaxar Ai, eu estava precisando disso Um sal maravilhoso em uma festa Uau Isso sim que é uma festa de espuma Vanessa Vanessa, é a sua maquiagem Não se preocupe É a prova d'água Por que eu não pensei nisso antes? Eu precisei até a Lucy Fazer a minha maquiagem Sim, sim Ela é maravilhosa Maravilhosa Uau, Vanessa Você está tão linda E essa maquiagem Esses olhos Obrigada Eu sabia que ia fazer sucesso 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 Tchau.